Bom dia, entrevista à primeira do ano, área de primeira do ano não, porque eu estou confundindo que já estamos em 2023, mas a primeira da roda desse início de pré-temporada do Vitória é o técnico João Busso, vai conversar com a imprensa e explicar como tem sido essa preparação da equipe para a temporada de 2023. Bom dia, há cinco meses você chegou ao Vitória e no início desse mesmo ano de 2022 você não imaginava que chegaria aqui, que estaria aqui, iniciando a nova temporada agora, do início e com muito mais tempo, eu quero que você visse o nome, como é que você se imagina ao final da temporada de 2023 estando aqui no Vitória? Bom dia, na verdade imaginava sim que eu estaria aqui, desde que a gente visou no Vitória, a gente sabia que as coisas iam correr bem, a gente acreditava que tudo iria fluir como aconteceu, estamos felizes de dar sequência no trabalho, é algo difícil hoje no futebol, de dar sequência em trabalhos, a gente fica feliz de estar conseguindo montar novamente uma equipe, lógico com uma base, isso é importante demais, temos uma base de equipe que construímos aí há cinco meses e com atletas de alto nível chegando e estou muito feliz com as três semanas, essa terceira semana que estamos abrindo de trabalho e estou bem feliz com tudo que a gente vem observando e evoluindo no dia a dia. Bom dia, você já falou aí da base que o Vitória vai ter nessa temporada de 2023, há algo que não aconteceu nos últimos anos, esse vai ser um diferencial, além da espinha dorsal montada, a comissão técnica, a conquista do ano anterior, que o acesso à Série B do futebol brasileiro foi uma conquista para a torcida do Vitória, isso aumenta a sua responsabilidade para a temporada de 2023? Olha, bom dia, comandar o Vitória já era uma grande responsabilidade, a gente sabe disso desde quando chegou aqui e o que a gente faz é trabalhar muito, se dedicar muito, muito comprometido com tudo que a gente planejou em termos de quem ficaria, quem a gente está buscando no mercado, o que está chegando, o perfil de atleta, quem está acompanhando aí o dia a dia, tem visto aí os atletas, são atletas de alto nível que vieram para somar, lógico, dar sequência no trabalho sempre é importante, você ganha tempo, você ganha repertório de atletas que vão chegar, mas que rapidamente vão se adaptar à maneira da nossa comissão de exercer nosso modelo de jogo, então tudo isso facilita tendo uma base tanto de comissão como de atletas. Lúcio, qual a diferença entre você pegar o Bom Dia Dando, como foi nessa temporada 2022, e participar da montagem do novo evento, escolhendo jogadores, escolhendo peças para aquilo que você imagina de esquema de jogo, de ideia de jogo, qual é essa grande diferença para 2023? A diferença é que a gente acaba ganhando tempo, tempo de ajustar, tempo de trazer características às vezes que não tinha no elenco, mas nós treinadores temos que estar preparados para qualquer situação desse tipo, de pegar umas vezes o time nessa situação, ou ter a oportunidade que é raro, de estar começando uma temporada, da sequência numa temporada, isso vale para as duas partes, vale para o treinador que queira continuar e vale para uma diretoria que queira continuar também com a comissão técnica. Então sempre tem que ir pelos dois lados para conseguir realmente montar uma estrutura, começar uma pré-temporada, e a gente conseguir ganhar tempo para fazer tudo isso. Então já contratou alguns jogadores de um busse, e imagino que ainda esteja atrás de mais alguns, você poderia dizer, o que você pensa ainda que falta para o evento ficar fechado para o início da temporada do ano que vem? Bem, a gente está logicamente sempre aberto a algumas contratações. Ressaltar o esforço enorme que o nosso presidente e toda a diretoria fez para já trazer esses atletas que talvez viriam no segundo semestre, mas que já conseguimos adiantar alguns atletas já para começar no primeiro semestre, porque sabemos da importância dos campeonatos que vão ter, e não é novidade para ninguém que ainda buscamos um lateral direito, porque tínhamos bem encaminhado a situação do Maiuto, o Maiuto foi meu atleta no Palmeiras, coincidentemente foi o anterior que trouxe ele para a lateral direita, ele era um atacante extremo, e acabou virando de posição na época que eu estive no Palmeiras, em 2016, com todos que estavam lá, mas infelizmente foi uma situação do metalístico, que todo mundo conhece, e acabou inviabilizando. Mas continuamos no mercado, apesar de estarmos felizes também com o pessoal que já chegou, e o Highland foi feito com os tempos, mas continuamos a busca por mais um lateral, e estaremos sempre abertos para situações que a gente acha interessante, que possa fortalecer a equipe do Vitória, e tudo dentro daquilo que a gente vai receber de orçamento do nosso presidente e de toda a diretoria. Bom dia, 15 dias de trabalho, como é que está o Vitória hoje? Qual é a sua expectativa para esse elenco e para essa nova temporada? Bem, seguindo toda a risca do que foi planejado, de evolução, de todos os atletas que chegaram, tudo aquilo que a gente imaginava é realmente, e estamos entrando na terceira semana, e muito felizes com tudo que a gente vem observando, em termos de evolução, a adaptação foi rápida desses atletas, mas ajuda a parte de ter mantido a base do elenco, esses atletas já ajudam a mostrar o que a gente gosta de estilo de jogo, a forma que a gente gosta de pressionar ou de defender, eles mesmos que vão se comunicando e se cobrando, e é continuar trabalhando e continuar evoluindo para, hoje chegou o Léo, talvez o que esteja mais distante em relação aos treinamentos, mais rapidamente tenho certeza que ele vai se adaptar. Bussi, a gente começa uma temporada de 2023 já com a decisão, e o Vitória tem uma cobrança para poder voltar a figurar entre os campeões do Bahia, e as equipes do interior antigamente têm a vantagem de começar uma pré-temporada bem antes de Bahia e Vitória, por exemplo. Como é que você enxerga esse momento, esse período que você tem de preparação maior do que em outras temporadas, e para poder chegar já a uma decisão como é hoje no dia 5? Eu acho que todo treinador quer tempo, então todo tempo que a gente vier para trabalhar a gente vai estar muito feliz, porque é onde a gente ganha não só em condicionamento, mas em entrosamento, em estilos de jogo, de plataformas diferentes, pode ver que o elenco está bem eclético em relação a atletas que fazem funções diferentes aí, e a gente buscou isso, agora com o tempo a gente consegue treinar, praticar, para que eles possam chegar o mais preparado possível, a gente vai ir para essa maratona de jogos que vai ter desde o início. Búrcio, bom dia. O torcedor pergunta muito sobre amistoso. Quando é que vai fazer amistoso? Precisa fazer amistoso? Anderson falou sobre isso essa semana. Nós já temos alguma definição com relação a data, adversário, algo nesse sentido, porque de acordo com Anderson seriam dois, três amistosos. Como é que é isso hoje? Bem, isso já é planejado logo quando começa a pré-temporada, e o João Bursi mostra de duas semanas sem amistoso, abrindo o campo, como vocês têm visto aí, coletivo, alguma situação do tipo. Na terceira semana a gente entra com o primeiro amistoso, que vai acontecer quanto subir 20 no sábado. Na quarta semana mais um amistoso, e depois terminamos com o outro amistoso, na última, no caso aqui, a 30. E aí depois a gente libera 31 em primeiro, e já esteja pronto para o jogo. Então já está planejado, então vamos subir 20 agora. Tínhamos confirmado quanto confiança, mas acabou por inviabilidade de agenda e não confirmando. Então a gente está para fechar o Itabona ou o Atlético de Alagoinhas, que é o que dá para confirmar no outro sábado, no dia 23. Pôs e o elenco do ano passado era desequilibrado. Era desequilibrado e exigir a criatividade para escalar. O time já começa a temporada com dois meias, por exemplo. Podemos esperar uma vitória variando de acordo com os adversários? Bem, acho que uma coisa que não cabe a mim falar se estava ou não, era o que foi montado e dentro das características dos treinadores que tinham aqui. Conseguimos fazer situações ali para deixar eles mais à vontade dentro de campo, dentro daquilo que a gente já conquista. E agora o João Mourinho está fazendo as suas escolhas de características também. Não tem certo, não tem errado, tem maneiras de trabalhar diferente e que a gente vai construir novamente uma temporada equilibrada com atletas que a gente buscou e tenho certeza que podem nos dar resposta. Búcio, eu queria que você falasse um pouco dos atletas que vieram das divisões de base, recente não, porque eles já estavam na temporada passada, como o Jogert e o Anderson. Eu queria que você falasse um pouco desses atletas. Bem, o Jogert era para estar jogando atrás de São Paulo e acabou não conseguindo ser inscrito. É um atleta com muito potencial e que a gente aproveitou já que ele não iria para estar a São Paulo, já trazia ele para estar vivenciando o profissional. Acho que isso faz com que o atleta evolua demais e ele tem feito isso, tem feito bons trabalhos. Já o Anderson, ele vai treinar com a gente, mas vai ser liberado para jogar atrás de São Paulo, que a gente acha importante estar jogando, ter competições, que é algo que eu cobrei, que eu tenho falado para o pessoal que me pergunta sobre a base. Na minha época é que a gente tinha muito calendário, né? Infelizmente, com tudo que aconteceu com o Vitória, inviabilizou esses campeonatos para os atletas da base. Então, hoje você não vê, antes ele disputava a Copa do Brasil, o Sub-17, várias competições nacionais que faziam com que esses atletas estivessem em vivência, né? A gente dá um exemplo do Alisson. Quantas competições nacionais o Alisson rodou? Ele praticamente não teve rodagem. E às vezes a gente tem uma cobrança excessiva no Alisson para um atleta que rodou pouco. Então, agora que ele está conseguindo fazer uma pré-temporada com o profissional, tem trabalhado bem. Então, para a gente, quanto mais competições esses atletas fizerem, é importante para que eles possam estar o mais preparado possível para chegar ao profissional. Cursi, já a essa altura, né? Está no princípio de pré-temporada, princípio pro meio. Já dá para o treinador ter uma ideia do time que ele quer para enfrentar o Cordinho ou ainda é muito cedo? Não, a gente tem as nossas preferências, lógico, ali. Mas, ao mesmo tempo, atletas novos chegando, que eu sempre falo para eles, são eles que vão se escalar dentro dos trabalhos diários, dentro dos trabalhos abertos, seja ele bandido, seja ele amistoso. Então, dentro desses desafios, a gente vai colocando o time em campo e aquele que se sobressair melhor é o que vai começar. Falando do modelo de jogo, Cursi, passa pela sua cabeça a utilização de três zagueiros ou vai mesmo priorizar a linha defensiva com dois laterais e dois zagueiros? Não, priorizaremos a linha do quadro normal. A não ser com uma situação atípica como foi feito ali com linha de cinco para defender, uma situação bem específica de um jogo que a gente acha que tem que fazer, fechar os corredores, fazer uma linha de cinco. Pode ser com o zagueiro ou pode ser com o próprio volante. Então, mais uma é a minha característica jogar com três zagueiros. Mediante ao que foi apresentado ao torcedor, com a chegada dos novos jogadores, como é que vai ser esse equilíbrio entre os mais experientes com a garotada remanescente da temporada anterior? Bem, já está acontecendo um entrosamento bem legal por parte do pessoal que já estava aqui, o pessoal que está chegando, o pessoal super tranquilo. Eu acho que só tem agregado, cada um passando as suas experiências e fazendo com que o clube evolua. Entrevista finalizada com o técnico João Búcio do Vitória.